O sonho era o de fazer uma nova importação dos mais puros animais indianos para o Brasil. A ideia era de obter um bom lote com uma nova base genética diferenciada e capaz de contribuir para a evolução da raça Nelore, que em nosso país é contínua. O projeto foi batizado de Nelore Jope e quase tudo aconteceu a partir de 2004. Os parceiros determinaram o padrão de qualidade para o gado e com base nele, enviaram uma missão de busca à Índia. O objetivo de encontrar animais equilibrados, produtivos e com altíssima expressão racial, além de vigor físico, ressatura forte e habilidade materna, no caso das fêmeas, desafiou e estimulou os olheiros do grupo. O bom Nelore indiano, que historicamente foi empregado na lida do campo e tarefas de tração, acabou substituído por tratores e, na época da missão, já não era mais tão abundante como nos períodos das antigas importações. Os rebanhos diminutos, que restaram preservados e selecionados, foram identificados no circuito das competições de touros puxadores de pedra. Foi preciso muito esforço, investimento e, acima de tudo isso, argumentos sólidos para conseguir negociar o gado e levá-lo de dentro das casas dos indianos para o projeto de reprodução. Só admitimos dentro desse projeto as vacas que realmente eram leiteiras, as vacas que tinham características que a gente precisava aqui e que a raça precisa ter, permanecer. Fazer um negócio muito alinhado a uma evolução genética. Então, quer dizer, não vai ser só indivíduo, vai ser trabalho genético conjugado com os fatores importantes para a evolução da raça. A expedição, que foi dividida em quatro viagens, durou 150 dias, percorreu mais de 12 mil quilômetros por dezenas de vilarejos em províncias indianas para reunir 35 doadoras e 4 touros que formaram a base do projeto. Os animais foram conduzidos para uma central de inseminação com estrutura básica, onde passaram a ter trato diferenciado. Enquanto as fêmeas recebiam cuidados sanitários e recuperavam o score corporal adequado ao manejo reprodutivo, foram exportados os equipamentos necessários aos procedimentos de laboratório. Em dez anos de projeto, os parceiros do Nelore Jope obtiveram 1.589 embriões indianos. O rebanho nascido no Brasil está sendo reproduzido e trabalhado em unidades que ficam na região noroeste do estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. No primeiro evento para apresentação do expoente dos animais da marca, realizado na Estância Cachoeirinha, no município de Guararapes, os convidados ficaram impressionados com os lotes. É um gado novo, é uma nova mercadoria que nós estamos trazendo para o Brasil, que tem, sem dúvida nenhuma, muito a contribuir com a nossa pecuária, mas muito mesmo, são muitos aspectos. A vivência da gente no gado enxerga algumas coisas, principalmente precocidade sexual. Isso é uma coisa importantíssima que esse gado tem para contribuir como um todo, não é um indivíduo, é como um todo. É rusticidade, esse gado tem muito a voltar no nosso Nelore um pouco ao que ele era, ao bezerro nascer e ele em 20 minutos está mamando. É uma coisa que nós temos que voltar a buscar, porque o Nelore é feito para o campo, é feito para a pecuária crescer, é feito para se desenvolver sozinho. Se isso só já der certo, já valeu a pena tudo, porque nós vamos melhorar a produtividade, vamos melhorar ganho e vamos melhorar o nosso desempenho no campo. Na estância Cachoeirinha, o público pôde observar o plantel de perto. Bezerros e animais mais jovens em piquetes e baias, garrotes, novilhas e touros em uma passarela especial. Muitos selecionadores do Nelore comemoram a inclusão de novas linhagens de alta qualidade no Banco Genético Brasileiro da Raça. Foram mostrados hoje animais que vão colaborar demais com a nossa pecuária. Com a nossa pecuária que possa fazer o boi verde, o boi do pasto, o boi do campo, o boi que vive lá no pasto, o boi que vai só trazer lucro. Você não tem que você levar comida para o boi, o boi tem que dar comida para você, ele tem que dar resultado. Ele tem que mostrar que você vive no campo, que ele vive no campo e quer dizer um boi que vai cada dia oferecer mais resultado. Estou muito satisfeito em poder hoje estar aqui vendo um trabalho bem feito que vai poder corresponder ao que se espera e podermos fazer esse intercâmbio com o trabalho que eu e o Jonas estamos fazendo também. Todos os animais têm o que acrescentar ao nosso gado. É um trabalho extremamente bem elaborado, com muito foco. E eu acredito que vai nos ajudar muito. Agora o foco do Nelore Jop é gerar informações da produção dos animais para estimar a contribuição dos novos importados ao rebanho nacional. Uma coisa que a gente já conseguiu perceber, mesmo ainda na primeira geração dos embriões nascidos dessa nova importação da Índia, são as características de fertilidade desse gado. Todos os machos são muito precoces na parte de circunferência escrotal, mostrando a libido muito cedo, congelando o sêmen muito cedo. E agora nós estamos colocando todo esse gado, os touros, os sêmenes desses touros, nós estamos colocando nossos animais também. Então em breve a gente vai ter os filhos deles também, um gado nosso aqui do Brasil. Em breve. Com certeza a gente está muito confiante que tudo vai correr bem e vai ajudar muito para o refrescamento genético aqui do Brasil. Nós queremos fazer com que essa genética, a nova genética, seja disseminada de maneira consciente, de maneira provada, né? E para que o efeito dessa heterose, que tantos nós esperamos, né? Seja realmente positivo. Com todas as características raciais de um bom Nelore, um Nelore indiano, mas que carreguem também um potencial genético para poder agregar realmente resultados, lucratividade para o rebanho nacional. Com todas as características raciais de um bom Nelore, um Nelore indiano,